E aí, galera! Beleza? Fê Batista aqui. E bom, galera! Como vocês estão vendo? Estamos aqui com o SkyGrid aqui no FanRam. E beleza, galera! Vamos lá! Neste episódio, eu quero fazer um desafio que vocês me mandaram, que foi um desafio que eu gostei bastante e que, na verdade, eu tô com medo de fazer ele, galera, que é tentar pegar 64 diamantes em um vídeo e pegar um diamante na última camada das layers de blocos. Então, vamos lá, galera! Eu tô aqui com alguns itens para, né, ser utilizados. Beleza, eu preciso de um baldaga. Aqui vai que eu preciso de um baldaga. Na verdade, mais bloco, mais bloco, mais bloco. E, galera, eu quero falar uma coisa muito legal, que eu ainda vou fazer o clã. Acalmem-se, galera, acalmem-se, porque tinha gente já me xingando que eu não fiz o clã ainda. Acalmem-se, galera! Toda uma questão de tempo, eu ainda preciso juntar dinheiro para comprar uma esponja topzona. Capaz de, quando eu lançar o VIP, eu pegar aqui para já pegar o VIP, o VIPzão. E, galera, o VIP daqui a pouco também vai sair. Então, eu já tô preparado aqui para pegar. E, galera, eu fiquei feliz que tem outros clãs aqui no servidor. Eu já vi o clã... Youtubers. E tem o clã Trovão aqui. Eu acho que são os maiores clãs que tem por enquanto. Ou foi pelo menos os clãs que eu vi aqui no servidor. Até o pessoal do Trovão começou a fazer uma brincadeirinha comigo. Falou que quando o Trovão atingir, a batata vai esquentar. Ah... Vocês não sabem, a batata do meu clã reflete o Trovão. Eles que vão tomar uma. Ai, ai... Ô, galera, isso que eu gosto. Essa interação com vocês. Vocês no servidor, eu zoando com vocês. Vocês me zoando. Vocês falando que vão me matar. E, beleza, agora que eu percebi que eu tava andando e conversando assim, sem olhar para nada, né? Agora que eu percebi isso. Calma, vamos começar a descer um pouquinho, só para ficar meio que na média. Na média, eu preciso dar aquela cheiradinha do demolidor, né? Para ver se tem algum diamante aqui próximo. Galera, se eu perder algum diamante, por favor, não me xinguem. Ali tem um. E vamos tentar pegar os 64 diamantes. Na verdade, eu acho que o objetivo é ficar com 64 diamantes, né? Mas isso consiste também em blocos de diamante também, né? Eu aceitaria bloco de diamante também. Beleza, vai que tinha algum bloco ali. Beleza. Já vem aqui. Ó, o 1. O 1 de 64. Eu vou tentar já fazer o de pegar na última camada diamante. E o de pegar 64 diamantes. E quem sabe a gente já não vem de virar... Vira um dos tops de money, né? Vai saber. Eles vão dar mais uma cheirada aqui. Eu tenho que tomar cuidado que no baú não pode dar shift. Falei? Calma. Tem que dar uma cheiradinha para ver se eu acho alguma coisa, galera. Aqui, meu. Tem alguém tentando atirar flecha em mim. Eu morri! Eu falei que tinha um esqueleto tentando atirar flecha em mim. Não! Não! Eu já volto. Beleza, galera. Bom, vamos lá. Eu estou aqui um pouquinho longe da minha casa. Minha casa é para lá. E, bom, eu já saí e já achei aqui uma... Uma enchantment table. Vou pegar ela, né? Porque vão vender, ficar rico e conseguir tudo o dinheiro. Beleza, tem esmeralda ali, mas esmeralda, creio que não é tão importante. Tem um diamante já lá embaixo. A gente vem para cá. Beleza, perfect. Cava mais aqui um. E... Beleza. Cadê o diamante? Ah, está nesse daqui. Beleza, diamante aqui. Ótimo. Falta 63. Agora vou até deixar aqui, ó, mostrando, ó. Só para ver quanto que falta. Eu preciso pegar 64. Tá, tem mais um ali. Ótimo. Mais outro ali. Caraca, aqui eu achei a área dos diamantes, né? Porque, meu Deus. Calma, vamos, né? Recuperar um pouquinho de vida. Enquanto isso dá uma zoiada aqui em volta. Ver se tem bloco de diamante. Por enquanto, galera, eu não vou muito atrás de... Como que eu posso dizer? Vai ser de baú, mas sim dos diamantes. Então, calma. Vamos dar uma andadinha aqui básica. Andadinha basic. Beleza. Dá uma olhadinha. Outra olhadinha basic. Nossa, o ruim aqui de noite. Vocês veem melhor que eu, galera. Não sei se eu... Eu acho que, na verdade, é o meu monitor junto com a edição de vídeo. Porque a edição de vídeo você sempre coloca um pouquinho mais de brilho. O povo enxergar melhor. Ali tem um bloquinho de diamante. Não precisa enfalar. E, galera, se eu perder um bloco de diamante, vocês me falem. Vocês me falem. Eu gosto de saber quando eu perco o diamante que eu falo... Meu Deus, eu sou muito burro. Eu sou uma... Eu sou uma jega. Beleza. O que a gente vai fazer? Faz isso. Aí ele vai cair. Perfeito. Aí a gente desce aqui. Ótimo. Beleza. E, ó. Beleza. Quantos blocos agora? Quantos diamantes agora? Doze. Beleza. Calma. Vamos lá. Respira. Respira um pouquinho. A gente tem que achar mais diamantes, galera. Mais diamantes. Vamos pular pra aquele ali. Beleza. Tá. Bloco de diamante. Bloco de diamante. Ou minério de diamante. Qualquer coisa de diamante. Hup. Tem um baúzinho ali. Será que ir na direção do baúzinho vai dar sorte? Cadê bloco de diamante? Preciso de bloco de diamante. Bloco de diamante. Ah, eu tô vendo barulho de esqueleto. Não, não gosto de esqueletos. Não gosto de esqueletos. Tá. Bloco, blocos. Bom. Pelo menos veio o grass block. Grass block é uma coisa muito boa, galera, pra gente utilizar. Tem um diamantezinho ali. Eu pensei que eu ia cair ali. Mas beleza. Calma. Olha pra cima. Olha pra baixo. Ótimo. 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 Beleza. Treze. Alguma coisa lá embaixo, né? Que pelo menos vai que a gente já acha alguma coisa lá embaixo. Já se resolve. Porque lembrando que a gente ainda tem o objetivo de pegar um diamante na última camada, hein, galera. E eu vou pegar ele quando faltar pouquinho. Pra já ser um dos finais, assim, pra fechar com chave de ouro. Beleza. Vamos lá. A gente tem que achar 64 diamantes. Ah, e tem um na penúltima. Tem um na penúltima. Será que... Será que... Deve contar? Calma. Quebra isso aqui. Antes que... Não sei do que que é. Eu acho que é de galinha, né? Mas tudo bem. Vai que essa galinha me empurrava e tentava me matar. Mas tem que ser na última camada. Tá. Eu perdi aquele diamante. Beleza. Calma. Ah, tá aqui. Ainda tem mais um, né? Beleza. Ótimo. Vamos olhar aqui na última camada mesmo. Será, galera? Será? Vamos dar uma subidinha, né, galera? Porque pelo menos se a gente cair, pelo menos a gente tem um bloco, assim, pra resistir. Não. Vamos subir mais um. Porque, né, com dois blocos é melhor pra ver, né, galera? E também vai que eu morro. Eu vou estar jogando vários diamantes, assim, no ralo, no lixo e dando descarga. Eu preciso achar... Eu vou pegar essa Nerdoward, galera. Porque ela é boa e, se não me engano, ela é só... Não vou pegar ela. Beleza. Esqueci de apertar Shift ali de boa. Calma. O ruim, galera, é que você tem que andar um pouquinho, olhar pros lados. É tipo atravessar a rua. Você não pode ir diretão. Ir diretão. Você tem que olhar pros lados, olhar pra esquerda, olhar pra direita, olhar pra baixo. Aqui ainda é pior que a rua porque você precisa olhar pra baixo também. Nossa, caiu... Você viu que caiu uma cana? E eu tô vendo um bloco de diamante ali na esquerda. Beleza. Pega isso daqui. É sempre bom, né? Mais coisa. Ah, tá. Tá quase... Tá quase na última camada. Mas eu preciso de achar um diamante na última camada. Vocês querem ver eu me ferrar, né, galera? É isso que vocês querem. Vocês querem que eu pegue... Tá, vai que é... Vai que é teia ali embaixo. Eu peguei, né? Peguei. Boa. Tá, calma. Respira um pouquinho que a gente tá na última camada. Eu quero ver se eu consigo achar algum... Alguma coisa. Vamos subir um pouquinho. Sobe mais um pouquinho. Ah... Ué? Ah, tá. Sobe. Beleza. Uhuhu! E lá! Beleza, calma. A gente tem que achar, galera. A gente tem que achar. A gente tem que achar. Um diamantezinho. Beleza. Mais grassbrock. Grassbrock. A gente tá com 24. Galera, eu vou dar um cortezinho. E quando eu achar algum diamante na última camada, eu... Eu volto. E quando eu tiver meio que completando aqui, eu volto também. Galera, beleza. Eu tinha acabado de dar aquele corte. E eu achei esse diamante aqui. Mas ele não é o importante. Esse é o importante. Calma. O que eu vou fazer, galera? É uma dádiva dos ninjas que foi herdada pelo meu tio. Que é a famosa... A famosa... Quebre point. Calma. Tem que ser bem no exato momento. Quebre point. Pegamos. Ótimo. Pegamos um diamante na última camada. Então, vou voltar à minha... A minha busca por um pack de diamantes. Então, eu já volto. Bom, galera. Eu voltei. E eu consegui vários e vários itens. Bom, olha o tanto de item que eu consegui. Eu consegui bloco de slime. Consegui um slime. O bloco de slime eu tô aqui em cima dele, ó. Coloquei aqui na entradinha pra dar aquele pulinho de alegria. Coloquei... Peguei um spawn de slime. Peguei um spawn de blaze. Peguei um pack de diamante. Achei uma calça de diamante dentro de um baú. Deixa eu ver o que é mais interessante. Achei outro enchantment table. Achei golden carrot. Deixa eu ver. Achei mais diamante. Achei um ferrinho. Na verdade, teve ferro que eu usei, galera. Pra fazer mais picareta. Porque, meu... Foi difícil. Foi difícil. Então, eu vou jogar os itens aqui dentro. O que der, eu já jogo aqui. E, meu... Desafio completo. Conseguimos aqui pegar o diamante na última camada. Um pack de diamante. E vamos spawnar esse blaze. Porque eu quero ver se eu consigo aquele... Blaze Powder. Pra fazer o negocinho de poção. Beleza, galera? Então, vamos aqui fazer um trem rapidinho. Vem aqui. Faz uma espadinha. Eu vou... Eu vou spawnar ele aqui mesmo. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. Ele não spawnou. Beleza. Ótimo. E a gente tem um slimezito. Slimezito. Mas, galera. Eu vou assistir o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E, galera. Não se esqueça de mandar o seu desafio aí nos comentários do vídeo. E... Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.